Juro por Deus O vaqueiro de hoje em dia No tempo se adiantou Não é mais pião de roça e com gato Nunca lutou Não veste gibão de couro E no mato nunca entrou A boia cantando rock Só vive na internet E tem anel de doutor Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando boi Até com computador Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando boi Até com computador Mas foi numa vaquejada Nas bandas do Ceará No parque mastro escolete Vi o povo delirar Quando um vaqueiro barbudo No seu cavalo montou O de que abriu depressa E num botão ele apertou Olhando para uma tela Colocou boi na faixa Pelo seu computador Juro por Deus Nosso Senhor O vaqueiro de hoje em dia No tempo se adiantou Não é mais pinhão de roça e com gato Nunca lutou Não veste gibão de couro E no mato nunca entrou A boia cantando rock Só vive na internet E tem anel de doutor Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando boi Até com computador Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando boi Até com computador Mas foi numa vaqueixada Nas bandas do Ceará No parque maços com leite Vi o povo delirar Quando um vaqueiro barbudo No seu cavalo montou O de que abriu depressa E num botão ele apertou Olhando para uma tela Colocou boi na faixa Pelo seu computador Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando boi Até com computador Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando boi Até com computador Juro por Deus Nosso Senhor Tem vaqueiro derrubando boi Até com computador Juro por Deus Nosso Senhor